Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto Masterclass de Atualização Terapêutica. Eu gostaria de agradecer a organização pelo convite, em especial ao professor Luiz Dickmann. Meu nome é Rodolfo Ladeira, eu sou psiquiatra e psicogeriatra e vou apresentar para vocês a aula sobre transtorno bipolar em idosos. Eu faço parte do Laboratório de Neurociências, LIM 27, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde faço atualmente meu doutorado e faço parte também do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos da UFMG, o PROEPSE, onde ministro essa aula anualmente no curso de atualização em psicogeriatria. Eu não tenho nenhum conflito de interesse quanto a essa apresentação. E quanto às sugestões de leitura, para quem quiser se interessar mais sobre o tema, eu sugiro o artigo, o Reporter on Old Age Bipolar Disorder from the International Society for Bipolar Disorder Task Force, da professora Marta Sajatovic, que é a maior autoridade sobre o assunto atualmente, sobre o transtorno bipolar em idosos. E também o KAMAT de 2018, ele tem uma sessão mais para o final dele, a respeito de populações específicas, e entre elas a população idosa. Também gostaria de sugerir o capítulo sobre o transtorno bipolar, do livro Psiquiatria Geriátrica do professor Ivan Aparhamian, que eu tive a oportunidade de compartilhar com a professora Paula Nunes. Um breve sumário do que será discutido na sua aula. Eu vou apresentar um caso clínico para poder situar o transtorno bipolar na terceira idade, ou o transtorno bipolar de início tardio, falar um pouco sobre a relevância do transtorno bipolar na população idosa, epidemiologia, características clínicas, o transtorno bipolar de início precoce versus o transtorno bipolar de início tardio, quais as diferenças, o diagnóstico de transtorno bipolar em idosos, alguns aspectos da cognição, do tratamento, e algumas considerações finais. Então, para iniciar com esse caso clínico, publicado no Journal of Clinical Genontology Giriátric, em 2015, O Sr. K., 59 anos, aposentado com o ensino fundamental completo, foi internado em uma enfermaria psiquiátrica devido a mudanças progressivas no humor e no comportamento no mês anterior. Ele tinha uma história de hipertensão, infarto do miocárdio há seis anos, e de tratamento para o transtorno depressivo maior por quatro anos, sem história familiar de transtornos psiquiátricos ou abuso de substâncias, e sem história pregressa de traumatismo craniano, convulsão ou abuso de substâncias. Ao exame físico, O Sr. K. não apresentava sinais de irritação meníngea, e durante a avaliação do estado mental, o paciente se mostrava alerta, orientado, verbo reico, com fuga de ideias, humor expansivo e delírios de grandeza. Ele se apresentou, ele apresentou uma pontuação na escala de avaliação de mania de Yang, de 25, que é a pontuação de um quadro de mania. Estava em uso de Fosinopril, 5 mg dia, que é um IECA, A. S. 100 mg ao dia, para controle de hipertensão e prevenção de doença arterial coronariana, Lorazepam, 0,5 mg ao deitar, Sertralina, 50 mg por dia, para o tratamento de manutenção da depressão, que ele já fazia há 4 anos. A avaliação laboratorial inicial incluiu hemograma, íons, provas de função hepática, níveis céricos de cortisol, vitamina B12, ácido fólico, bem como avaliação da função tireoideana, rastreio para sífilis de HIV e os resultados se encontravam todos dentro do limite da normalidade. A tomografia computadorizada de encéfalo não revelou achados específicos, exceto calcificações da artéria carótica interna e alteração aterosclerótica em artéria vertebral. Então, na tomografia, a gente pode observar, marcado com a letra A aqui, alguns sinais de atorfia cerebral compatíveis com o envelhecimento, com leve alargamento de sulcos e do esparácio licórico da convexidade cerebral e calcificação da artéria carótica interna por alteração aterosclerótica, marcada pelas setas. Após a admissão do Sr. K, suspendeu-se a sertralina, que foi substituída por uma associação de ácido valpróico, 1 grama a dia e quetiapina, 350 miligramas a dia. O paciente evoluiu com melhora gradual dos sintomas maníacos. Infelizmente, no 11º dia de internação, necessitou da retirada da quetiapina, que foi suspensa devido a quedas relacionadas à hipotensão rotostática. Manteve-se o uso do ácido valpróico em 1 grama a dia até o 18º dia de internação. Entretanto, sintomas maníacos, como grandiosidade, humor expansivo, não melhoraram satisfatoriamente com esse medicamento. Então, teve necessidade de associação da risperidona 4 miligramas a dia no 18º dia de internação. As avaliações psiquiátricas subsequentes ao longo dos 14 dias seguintes, mostraram a estabilização gradual do estado mental do paciente. E o Sr. K. recebeu alta, então, com uma condição mental estável no 32º dia de internação, com diagnóstico de transição bipolar tipo 1. E, por ocasião da alta hospitalar, a pontuação na escala de Yang, de mania, foi 5. Ou seja, ele já estava na eutimia. A pontuação da bateria de avaliação frontal, a FAB, foi 18. Então, ele não tinha comprometimentos das funções frontais. E o Sr. score no instrumento de rastreabilidade cognitiva, o CASI, que avalia domínio de atenção, concentração, memória, linguagem, habilidades visuais, aplicação e julgamento, foi 61. é uma bateria cognitiva que se assemelha ao CANCOG. E a pontuação no mini-exame de estado mental foi 17. Então, ele estava com essa baixa pontuação no mini-exame de estado mental e no CASI, mas não na FAB. O paciente foi encaminhado para um acompanhamento ambulatorial regular e repetiu os testes de rastreio cognitivo, baseline, o terceiro ano de avaliação e quinto ano de avaliação. O que a gente pode observar é que a pontuação, o score desse paciente tende a melhorar ao longo dos anos. Então, passou de 59, de 17 em 30 no mini-exame, cinco anos depois estava 27 em 30. Então, a avaliação longitudinal com os testes de rastreio cognitivo não revelou nenhuma deterioração, óbvia, nos parâmetros medidos. Pelo contrário, revelou uma melhora progressiva. Então, esse caso é um caso muito rico que vem a ilustrar para a gente tanto a questão da idade de o transtorno bipolar de início tardio, acima de 50 anos, quanto o histórico desse paciente que tem muitas vezes o primeiro episódio de mania tardio, ele muitas vezes é precedido de episódios depressivos ao longo da vida e pode ser precipitado pelo uso também do antidepressivo, embora não tenha uma relação nesse caso da introdução do antidepressivo com o episódio. Mas foi importante a retirada da sertralina para ajudar no controle dos sintomas maníacos, bem como a introdução dos estabilizadores de humor capazes de tratar essa fase. Foi importante uma avaliação laboratorial e de imagem para fazer o diagnóstico diferencial desse paciente com outras condições e o paciente evoluiu com a melhora do quadro de humor, embora mesmo na alta ele ainda tivesse algumas alterações cognitivas que foram melhorando gradualmente ao longo de um período sustentado de otimismo. Então, vamos lá. Idosos com doença bipolar, quando eu falo idosos com transtorno bipolar, eu estou me referindo à população idosa, ou seja, pacientes acima de 60 anos que têm esse transtorno. Isso corresponde atualmente a 25% dos pacientes com transtorno bipolar. A gente tem um aumento dessa população idosa com transtorno bipolar por causa do aumento do envelhecimento populacional e também pelo maior reconhecimento desse transtorno na população idosa. e por isso a gente tem uma necessidade de maior compreensão e de gerar informações específicas, porque na maioria das vezes as informações que se tem do transtorno bipolar no idoso são de escapolação de informações acerca da população mais jovem. Então, o transtorno bipolar acomete cerca de 0,8% dos idosos é uma prevalência cerca de 3 vezes menor do que em adultos jovens. E as mulheres com a prevalência do transtorno bipolar nos idosos é maior nas idosas, seja por causa de uma femininização que ocorre na população na terceira idade, um aumento da população feminina em relação em relação à masculina. E a gente observa uma maior prevalência ainda desse transtorno bipolar em ambulatórios especializados, cerca de 6% das consultas em psiquiátrica e geriátrica e principalmente em instituições, sejam elas instituições de longa permanência para idosos, sejam elas por hospitais psiquiátricos. Corresponde então a 8% a 10% das internações em enfermarias psiquiátricas. E um principal motivo para internação e institucionalização é tanto a gravidade do quadro quanto a sobrecarga do cuidador. Quando a gente compara, por exemplo, a sobrecarga de um cuidador de um paciente com transtorno bipolar versus a sobrecarga do cuidador de uma síndrome demencial, do Alzheimer, por exemplo, a gente observa um maior desgaste, uma maior sobrecarga do cuidador do paciente com transtorno bipolar. Aqui, esse trabalho feito no Laboratório de Neurociências em 2007 pela Glenda Dias dos Santos e que mostrou essa sobrecarga maior nos cuidadores de pacientes com transtorno bipolar em relação, em comparação aos cuidadores de doença de Alzheimer. Quanto às características clínicas, é importante a gente saber que existem diferenças na apresentação do quadro no idoso versus o jovem com transtorno bipolar. No idoso, os sintomas psicóticos vão ser menos frequentes do que no jovem. a prevalência vai ser maior de episódios depressivos do que de episódios maníacos e ecomaníacos. A redução da gravidade dos quadros maníacos em comparação com os jovens. A relação do humor e a perda do insight são características importantes. Então, muitas vezes o paciente não vai perceber a alteração. Maior demora na resolução dos quadros graves. Então, o paciente muitas vezes necessita internação até por período maior do que dos jovens. Comorbidades clínicas costumam também descompensar nas crises. muitas vezes a gente tem que providenciar tanto o suporte psiquiátrico quanto o suporte clínico para esse paciente idoso contra o consumo bipolar. E, muitas vezes, esse paciente idoso acompanha um prejuízo cognitivo que vai repercutir também na forma dele na capacidade dele de cuidar desse episódio e da necessidade muitas vezes de um cuidador de alguém para assumir essa responsabilidade pela medicação do paciente e por garantir o cuidado adequado. o primeiro episódio de mania é o que configura o início do transtorno bipolar. Então, por exemplo, esse paciente do caso clínico apresentado, ele teve o primeiro episódio de mania aos 59 anos. Então, a gente diz que o transtorno bipolar começou aos 59 anos. nesse paciente, no caso, ele era um paciente conversor. Ele teve vários episódios depressivos prévios e converteu para o transtorno bipolar aos 59 anos. Já outros pacientes têm o início antes dos 60 anos, antes dos 50 anos do transtorno bipolar e eles sobrevivem até chegar à terceira idade. Então, a gente tem essas duas subpopulações no transtorno bipolar. Aquele de início tardio e aquele que começou antes da terceira idade e sobreviveu até lá. Então, os idosos com o transtorno bipolar são aqueles acima de 60 anos que tiveram que têm o transtorno bipolar de início a qualquer idade. E o transtorno bipolar de início tardio ele tem início então após os 50 anos de idade. O episódio mania, o primeiro episódio de mania após os 50 anos de idade. 5 a 10% dos pacientes idosos com o transtorno bipolar têm o início após os 50 anos. Então, 5 a 10% dos idosos com o transtorno bipolar tiveram o transtorno bipolar de início tardio. E o restante são pessoas que tiveram início antes dos 50 anos e sobreviveram até lá. E isso confere algumas diferenças clínicas e etiopatogênicas entre essas duas subpopulações. No paciente que tem o transtorno bipolar de início precoce, ele tem mais associação com a história com a história familiar, mais tempo na fase depressiva e maior prevalência de estado misto em comparação com o transtorno bipolar de início tardio. O idoso que teve o primeiro episódio de mania após os 50 anos vai apresentar mais prevalência da doença cerebrovascular, menos tempo na fase depressiva, maior prevalência de sintomas psicóticos em comparação com aquele sobrevivente bipolar e maior comprometimento cognitivo. O diagnóstico do transtorno bipolar no idoso obedece os mesmos critérios utilizados para o adulto, ou seja, é um transtorno mental crônico caracterizado por episódios maníacos ou hipomaníacos que podem repetir ou alternar com episódios depressivos. Então, um episódio maníaco, o diagnóstico é estado de humor anormal, persistentemente elevado, expansivo ou irritável, com aumento da atividade e da energia durando mais de uma semana ou requerendo hospitalização e que pode incluir sintomas como grandiosidade, redução do sono, verborréia, aceleração do pensamento, descaibilidade, envolvimento em atividades potencialmente danosas. E, para configurar um episódio maníaco, é importante que esses sintomas sejam graves o suficiente para poder comprometer a funcionamento social ou laborativo desse paciente, ou requerer hospitalização ou ser acompanhado de sintomas psicóticos. Então, no episódio de mania, a gente tem que o indivíduo com humor basal entre a alegria e a tristeza e, de repente, ele vem com o episódio de mania. O episódio hipomaníaco é um estado de humor anormal, persistentemente elevado, expansivo, irritável, com aumento da atividade ou da energia durando quatro ou mais dias e que pode incluir, assim como o episódio de mania, grandiosidade, redução do sono, verborréia, aceleração do pensamento, distraibilidade, envolvimento em atividades potencialmente danosas, no entanto, ele não é tão grave quanto o episódio de mania. Então, o indivíduo tem aqui o humor basal entre alegria e tristeza e, de repente, desenvolve o episódio de hipomania. E a hipomania, por não ter esse prejuízo tão significativo no funcionamento social, laborativo, muitas vezes é subdiagnosticado ou subidentificado. Muitas vezes esse paciente que tem episódios hipomaníacos recorrentes, ele vai buscar ajuda quando tem os episódios depressivos e aí, muitas vezes, ele fica subdiagnosticado quanto um transtorno bipolar. E, além dos episódios maníacos e hipomaníacos, a gente pode ter os episódios mistos, ou seja, um episódio maníaco ou hipomaníaco com características mistas, onde a gente tem sintomas de euforia e, ao mesmo tempo, sintomas depressivos, ou episódio depressivo com características mistas, onde predominam os sintomas depressivos e o indivíduo tem também sintomas hipomaníacos. E, quanto ao tipo de transtorno bipolar, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, que é um paciente que tem pelo menos um episódio de mania ao longo da vida e o tipo 2, ele não vai ter episódios de mania, mas sim de hipomania. Lembrando que o tipo 1 pode ter tanto o episódio de mania quanto episódios subsequentes de hipomania ou depressivos, enquanto o tipo 2, ele não tem os episódios de mania. Com o diagnóstico diferencial do transtorno bipolar na terceira idade, a gente tem principalmente com relação à mania primária idiopática, a gente tem que diferenciar o transtorno bipolar do transtorno esquizoafetivo, que também vai contar com episódios de mania. Também pode contar com episódios de mania, mas nesse caso, os sintomas psicóticos no transtorno esquizoafetivo tendem a perdurar mesmo na ausência de alterações do humor. E na mania, quanto à mania secundária, temos que diferenciar de condições neurológicas, condições sistêmicas, alterações decorrentes do medicamento, por exemplo, corticoides, abuso e dependência de substâncias psicoativas, estado confusional agudo, delírium, e também diferenciar de um quadro demencial. Então, na avaliação do episódio de mania de início tardio, temos que dar atenção ao exame físico, que inclui o exame neurológico, exames laboratoriais, pelo menos demograma, íons, ácido úrico, função hepática, renal, tiroidiana, sorologias para sífilis e também sorologia para HIV e exame de urina. E também uma avaliação com neuroimagem estrutural, pelo menos uma tomografia ou, ideal, uma ressonância magnética e outros exames que podem ser úteis em casos específicos, pode ser a eletroencefalograma, a neuroimagem funcional, o PET ou o SPECT e biomarcadores licóricos para doença de Alzheimer podem ajudar a diferenciar de transtorno neurocognitivo, no caso, a gente não vai pedir isso para todos os pacientes, mas sim para aqueles que ainda restarem alguma dúvida diagnóstica. Quanto a comorbidades clínicas, são muito frequentes no paciente com transtorno bipolar idoso, cerca de três ou quatro comorbidades clínicas por paciente, sendo a principal assínio metabólica até 50%, a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, artrite, alterações endócrinas, rinite, alérgica, asma e essas comorbidades clínicas vão contribuir para a redução da expectativa de vida em cerca de 10 a 15 anos. Outros fatores também contribuem para a redução da expectativa de vida no transtorno bipolar, como o uso de substâncias, o suicídio, e é até um dos argumentos pelos quais falam-se que esses sobreviventes, ou seja, a pessoa que teve o transtorno bipolar de início, quando jovem, e sobreviveu até a terceira idade, vão ter uma menor gravidade dos quadros maníacos e hipomaníacos, muitas vezes porque os que apresentavam quadros mais graves não sobreviveram até lá. E como comorbidades psiquiátricas, a gente tem o transtorno de ansiedade principal e o transtorno de abuso de substâncias. O alcoolismo, por exemplo, ele chega a uma prevalência de 38% dos idosos com transtorno bipolar. E é importante a gente dar atenção para alterações cognitivas no idoso com transtorno bipolar. As alterações na cognição desses pacientes ocorrem principalmente nas fases agudas, como aquele paciente do caso clínico. e vão comprometer a atenção, memória, aprendizado e a velocidade psicomotora principalmente. Entretanto, as alterações cognitivas também estão presentes em idosos eutímicos com transtorno bipolar. Então, mesmo depois do paciente atingir a eutimia, as alterações cognitivas ainda vão persistir. e muitas delas, se a gente faz a avaliação seriada, elas vão melhorar depois de meses ou mesmo anos, como aquele paciente do caso clínico. As alterações observadas na eutimia são alterações de atenção, flexibilidade cognitiva, velocidade de processamento, memória, fluência. Então, naquele caso clínico, nós observamos que o paciente tinha um minimental inicial de 17 em 30, muito baixo, e depois de 3 anos, 22 em 30, e depois de 5 anos, 27 em 30. E não só o transtorno bipolar, a fase de mania ou a fase depressiva contribuem para alterações cognitivas, mas também somam-se efeitos colaterais dos medicamentos e pode haver prejuízo funcional, o que pode configurar um diagnóstico de uma síndrome demencial, seja ela uma demência, por exemplo, a demência do transtorno bipolar, seja ela uma demência secundária a outros fatores, seja ela uma piceu de demência que melhora com a estabilização sustentada do quadro e com a mudança das medicações por medicações com menos impacto na cognição, como o paciente do caso clínico provavelmente teve. Então, outros fatores associados ao prejuízo cognitivo no idoso com transição bipolar é o histórico de internações psiquiátricas e também o comprometimento vascular. A gente tem alguns estudos mostrando maior prejuízo no idoso, no paciente com transição bipolar, quanto mais internações ele teve ao longo da vida. E o transtorno bipolar aumenta o risco para demência em cerca de três vezes. A chance de demência é cerca de três vezes maior em quem tem transtorno bipolar comparado com indivíduos com controles, segundo essa meta-análise que avaliou aqui mais de seis mil pacientes com transtorno bipolar e quase quinhentos mil controles. E as hipóteses para esse aumento do risco de demência no transtorno bipolar envolve tanto a hipótese da reserva cognitiva quanto da neuroprogressão. A hipótese da reserva cognitiva postula que o indivíduo tem vários fatores de risco, sejam eles fatores modificáveis ou fatores não modificáveis e vários fatores de proteção atuando simultaneamente. Quando há um desbalanço sobre esses fatores de risco e de proteção, o indivíduo evolui para o dano neuronal, alterações vasculares e um quadro demencial. E na neuroprogressão postula que quanto maior o tempo de doença, o número de episódios, especialmente mania e o número de hospitalizações, esse indivíduo vai evoluir para uma fase da doença na qual ocorre uma pior resposta à medicação, prejuízo na qualidade de vida, piora da cognição e piora da funcionalidade. Para quem quiser ter maior contato com essa teoria da neuroprogressão, eu sugiro um livro do professor Flávio Kapzinski, Neuroprogressão e Estadiamento no Transtorno Bipolar. Algumas consequências do prejuízo cognitivo do idoso com transtorno bipolar que a gente tem que ter atenção é o pior adesão no tratamento, o uso inadequado das medicações, sejam elas as medicações clínicas ou as medicações psiquiátricas, um pior prognóstico e por isso é importante que se faça o rastreio cognitivo do idoso com transtorno bipolar mesmo na ausência de queixas, pois como a gente viu, um dos sintomas que vai ser frequente nessa população vai ser um prejuízo da crítica acerca do seu estado. E no tratamento do transtorno bipolar no idoso segue os mesmos princípios no tratamento do transtorno bipolar do indivíduo jovem com algumas particularidades. A gente tem vários medicamentos que vão promover uma mudança mais rápida ou mais devagar entre os estados de humor e por isso vão ser preferidas ou preteridas. É importante no tratamento do idoso com transtorno bipolar controlar as comorbidades clínicas, por exemplo, hipotireoidismo. Tem poucos estudos controlados com o tratamento de transtorno bipolar no idoso, então o tratamento muitas vezes vai ser com base na extrapolação do tratamento de indivíduos adultos. Com estabilizadores de humor, principalmente o lítio, antipsicóticos, anticonvulsivantes e também com o uso de antidepressivos ocasionalmente e de bens de azepínicos ocasionalmente. Lembrar que o idoso tem maior propensão para efeitos adversos, seja por causa de um metabolismo mais lento das substâncias, menos água corporal e menos massa muscular, menos albumina sérica, então os medicamentos que se ligam a proteínas vão estar mais disponíveis no plasma e uma redução do ritmo de filtração glomerular com maior risco de toxicidade, por exemplo, para drogas excretadas por essa via como o lítio. Então, lembrar no idoso, estar low, ou seja, começar com baixas doses, go slow, progredir lentamente, but go, porque muitas vezes vários pacientes idosos vão precisar de doses tão altas quanto os indivíduos jovens, então alguns pacientes vão precisar de doses maiores, então a gente tem que progredir quando necessário nessas doses. Ficar atento com morbidades clínicas que podem descompensar por alguns dos medicamentos utilizados, também a polifarmácia muitas vezes tem interação com os medicamentos utilizados e o maior risco de quedas nos idosos e das consequências de uma eventual queda para essa população. O tratamento então é um episódio maníaco no idoso. Primeiro passo, avaliar a gravidade, o estado clínico e o suporte social, os riscos e o local de tratamento. Então a gente determinar se o indivíduo vai ser tratado no ambiente hospitalar, como aquele do caso clínico apresentado, ou ele vai ser tratado em casa. Se tiver usando antidepressivos, como está com um episódio maníaco, a gente tende a suspender esse antidepressivo e em seguida verificar qual o tratamento que ele está utilizando. Se ele não estiver utilizando tratamento nenhum ou não estiver utilizando um tratamento de primeira ou de segunda linha e não estiver utilizado ainda, a gente tem que oferecer para esse paciente um tratamento de primeira linha, como o lítio ou o divalproato. Se ele já estiver em um tratamento de primeira ou segunda linha, então a gente com o lítio e o divalproato que é de primeira linha ou a quetiapina que seria a segunda linha, a gente então considera trocar esse medicamento, se for o caso, ou otimizar a dose ou trocar no caso o lítio, a gente pode trocar pela quetiapina ou pelo ácido valproico ou pelo divalproato ou o divalproato a gente pode trocar pelo lítio ou pela quetiapina ou a gente pode fazer a combinação do lítio com a quetiapina ou do divalproato com a quetiapina. E se o indivíduo não teve resposta, a gente pode, no indivíduo que está em monoterapia, a gente pode adicionar a quetiapina a um segundo agente, por exemplo, do lítio ou divalproato adicionar a quetiapina ou a quetiapina a gente adicionar o lítio e o divalproato ou o divalproato e se tiver utilizando a combinação do lítio ou divalproato mais quetiapina a gente troca o lítio pelo divalproato ou o divalproato do lítio dessa combinação. Se não teve resposta ainda, a gente troca, a gente promove uma nova troca por agentes de primeira ou segunda linha ou então a gente adiciona ou troca já por outros medicamentos que não são de primeira nem de segunda linha como acerapina, aripiprazol, risperidona ou carbamazepina. No exemplo, no caso clínico apresentado, o indivíduo estava inicialmente com o uso da cercarina que foi suspensa introduziram o divalproato com a quetiapina então fizeram a combinação só que ele não tolerou a quetiapina por hipotensão ortostática e foi adicionado então a risperidona. Daria para poder trocar o divalproato pelo lítio? Seria uma opção, sim, mas eles preferiram dar sequência ao que já estava em uso, ou seja, estava em uso de divalproato e preferiram adicionar então ao esquema a risperidona no lugar da quetiapina e se não tem sucesso com esses agentes de terceira, quarta linha a gente tenta a clozapina que para casos refratários pode ser uma excelente opção ou a eletroconvulsoterapia a eletroconvulsoterapia também pode ser considerada como já uma opção uma primeira opção para o paciente que apresenta um quadro muito grave com risco para si ou para terceiros então pode ser entregada a eletroconvulsoterapia com risco de suicídio por exemplo no tratamento do episódio depressivo bipolar no idoso a gente também tem que avaliar se pela gravidade o indivíduo vai ser recomendado que ele trate ambulatorialmente ou num regime de internação verificar qual que é o tratamento que o paciente está em uso se ele está ou não em uso de algum tratamento se ele não está em uso de nenhum tratamento ou se ele não está usando na agente de primeira ou de segunda linha a gente deve oferecer para esse paciente um tratamento de primeira ou de segunda linha que seria no caso a ketiapina ou a lurazidona ou de segunda linha o lítio ou a lamotrigina se o paciente estiver em uso de divalproato a gente pode considerar adicionar a lurazidona ou um ISRS ou bupropiona ou então fazer a troca pela ketiapina ou pelo lorazidona ou pelo lítio ou pela lamotrigina a gente de primeira ou de segunda linha então vamos pegar aqui seguir nessa linha aqui o paciente se ofereceu para ele um tratamento de primeira linha como ketiapina ou a lurazidona se não teve resposta você pode ou adicionar um antidepressivo inibidor da aceitação serotonina ou ou adicionar o lítio ou a lamotrigina os agentes de segunda linha ou trocar a ketiapina pela lurazidona a gente não vai fazer a associação de dois antipsicóticos a gente vai trocar um pelo outro se for o caso ou trocar ao invés de associar um agente de segunda linha a gente pode trocar pelo agente de segunda linha se não respondeu a gente promove novamente a troca ou a associação entre esses agentes de primeira ou de segunda linha não respondeu tentar novamente a troca de agentes de primeira ou de segunda linha e não respondeu a gente considera então algum outro agente que não seja de primeira ou de segunda linha como a eletrofondrosterapia de valproato a aripifrazole ou a carvamazepina e no tratamento de manutenção o tratamento de manutenção deve-se priorizar o regime que promoveu a remissão do quadro de mania ou do quadro depressivo no entanto se você conseguiu remitir o paciente um quadro depressivo com o uso de um antidepressivo associado ao antidepressador de humor deve-se tentar descontinuar o antidepressivo quando possível para evitar uma recorrência ou uma ciclagem ou uma virada o lítio é o tratamento de escolha para manutenção em idosos outras opções o de valproato a lamotrigina para o transtorno bipolar tipo 2 o tipo 2 é aquele que custa com hipomania que pode ou não alternar com episódios depressivos e aí a lamotrigina pode vir a ser uma boa opção mas não é uma boa opção para o transtorno bipolar tipo 1 porque a lamotrigina não protege um episódio maníaco o arepiprazol também pode ser considerado e a quetiapina também pode ser considerada seja com monoterapia ou em associação com lítio ou de valproato o lítio tem algumas vantagens ele é a opção de primeira linha de idosos com mania clássica com a euforia mas para quadros mistos ou mania irritada muitas vezes ele não vai ter tão boa resposta igual o de valproato ou um antipsicótico como a quetiapina o lítio ele é usado para o tratamento de mania ou para depressão ele pode ser usado no tratamento de mania secundária também por exemplo mania secundária ao uso do corticoide pode ser usado no tratamento de manutenção no trânsito bipolar tem boa eficácia e tolerabilidade em idosos tem uma menor resposta em mania com características mistas e ele isso aqui seria uma desvantagem está aqui uma vantagem mas seria uma desvantagem e ele tem uma ele oferece uma redução do risco de suicídio e do risco para demência o risco de demência a gente observar nessa outra meta-análise a respeito do insomínio polar tratado com o uso de lítio ou tratado sem lítio aqui com essa meta-análise envolveu aqui vários estudos com um total de mais de 6 mil participantes que utilizaram lítio e mais de 45 mais de 43 mil participantes que não utilizaram lítio e verificou-se uma redução da chance de demência naqueles pacientes que utilizaram lítio em cerca para cerca da metade um odds ratio de 0,5 e as desvantagens do lítio seria menor resposta em comorbidade com o transtorno de uma substância menor resposta em distúrbio neurológico possíveis efeitos deletérios do lítio na função renal que a gente tem que ficar atento risco de hipotireoidismo ele tem um risco de descompensar alterações da tireoide risco de hipercalcemia então a gente tem que monitorar esses pacientes para hipercalcemia e um risco de neurotoxicidade e de parquicionismo principalmente o parquicionismo quando associado o lítio com o antipsicótico os níveis séricos preconizados para o idoso com o transtorno popular o lítio seriam menores do que aqueles preconizados para adultos jovens quanto para adultos jovens a gente preconiza uma litemia por volta de 0,9 para o idoso entre 60 e 79 anos é preconizado entre 0,4 e 0,8 e acima de 80 anos entre 0,4 e 0,7 mas muitas vezes a gente vai guiar qual é a litemia qual é a dose do lítio também pelos efeitos colaterais que esse paciente apresentar e que limitar o uso e aí muitas vezes a gente vai conseguir um controle do transtorno com litemias mais baixas e muitas vezes para chegar a essa litemia o indivíduo vai precisar de uma dose muito menor do que a dose utilizada em adultos tem idosos que fazem o reocérico bom com o uso de 150 miligramas de lítio por dia ou em caso extremo em caso extremo digamos de uma paciente que tinha comorbidade com insuficiência renal e que não tinha conseguido estabilidade com nenhum outro estabilizador de humor apenas o lítio eu já tive uma paciente que fez 150 miligramas em dias alternados com excelente controle do humor e fazendo de um reocérico próximo aqui a 0,4 para atingir o estado de equilíbrio a gente espera aí de 5 a 7 dias para poder a gente fazer o nível de um reocérico colher então 12 horas após a última dose da noite ou seja antes do medicamento da manhã então no idoso a gente inicia com 150 miligramas da noite e aumenta a cada 5 a 7 dias de acordo com a resposta ou com o nível cérico e a litemia a cada ajuste de dose a gente tem que fazer a litemia e antes de iniciar o tratamento a gente faz o hemograma creatinina íons o TSH a avaliação da urina e o eletrocardiograma e após a estabilização a gente faz a cada 3 a 6 meses a litemia a uréia creatinina a cada 6 a 12 meses a função tiroidiana glicemia lipidograma e cálcio hemograma e monitorização do peso e da circunferência nominal ter atenção com o uso do lítio em pacientes idosos que apresentam um clearance reduzido alteração atenção também com morbidades por exemplo com morbidades cardiovasculares atenção também para interação com o uso de ECA uso de bloqueador canal de cálcio uso de diuréticos de álcitos tiazídicos uso de anti-inflamatórios e aí monitorar e orientar o paciente que se ele fizer o uso de um anti-inflamatório é importante reduzir o uso do lítio para cerca da metade da dose que ele está tomando durante o tempo que ele fizer o uso de um anti-inflamatório exceto o ácido acetil salicílico em baixa dose o valproato ou de valproato é uma alternativa mais comum ao lítio pode ser usado no tratamento de maniagem secundária também assim como o lítio pode ser usado no tratamento de manutenção de manutenção popular então muitos dos medicamentos são colocados como primeira ou segunda linha também com base no se ele vai poder ser utilizado também no período de manutenção para que você não tenha que ficar fazendo troca do medicamento então a gente deve preferir algum medicamento que você vai tratar a fase aguda e depois vai conseguir manter aquele medicamento num tratamento de manutenção ele tem boa eficácia e tolerabilidade em idosos no entanto ele tem um risco de efeitos colaterais como tremores alteração cognitiva alteração do nível de consciência também muitas vezes relacionadas ou com o nível osférico do ácido valproico ou da amônia que o indivíduo pode fazer uma hiperamonemia mesmo nas doses mesmo com dosagem com nível osférico adequado do valproato ele pode fazer um aumento da amônia que já pode trazer algumas consequências de alguns efeitos colaterais e também outros efeitos por exemplo gastrointestinais e potencial interação medicamentosa porque o ácido valproico ele se liga às proteínas plasmáticas o idoso já tem pouca proteína plasmática e aí ele vai deslocar outros medicamentos que podem se ligar a essas proteínas plasmáticas o nível cérebro pré-escolonizado para o ácido valproato é entre 50 e 100 assim como nos jovens com o transnambular entretanto a gente começa com doses menores começar com 125 a 250 miligramas com aumento a cada 5 dias e com a dose alvo inicial de 500 a mil miligramas por dia como aquele paciente do caso clínico apresentado ele utilizava mil miligramas por dia e aí faz a dosagem e pode ser necessário um aumento de dose para esse paciente interações medicamentais principais são com AS vasfarina digruxina feritoína lamotrigina outros anticonvulsivantes que devem ser lembrados para o tratamento de transnambular nos idosos a lamotrigina que é a segunda linha para a depressão no bipolar idoso não protege contra mania ele vai tratar a depressão mas não vai proteger da mania então se for um bipolar tipo 1 vai precisar de um associar a lamotrigina a um estabilizador de humor que proteja contra um episódio maníaco requer escalonamento lento de dose então naqueles pacientes mais graves a gente vai dar preferência para outros medicamentos que a gente consegue chegar em nível cérico em nível em dose terapêutica mais rapidamente como a ketiapina a lurazidona ou lítio e um risco de farmacodermia então a gente tem que ficar atento principalmente quando associado ao ácido você vai ter um aumento do nível cérico da lamotrigina e uma maior predisposição para fazer esse tipo de reação então a gente tem que tomar muito cuidado com essa associação reduzir a dose utilizada e progredir mais lentamente a dose com a minha associação com a sua alproide e a carvamazepina seria terceira linha principalmente por causa de interações ela reduz o nível cérico de vários medicamentos e também por causa de efeitos adversos antipsicóticos atípicos seria a opção de preferência se o paciente tem sintomas psicóticos seja a mania com sintomas psicóticos ou a depressão com sintomas psicóticos a gente vai preferir o uso de um antipsicótico atípico no caso da depressão a lurazidona ou a ketiapina são indicados no caso da mania a ketiapina ou a liprazol ou a risperidona ou a olanzapina ou a clozapina a olanzapina e a clozapina já ficam mais restritas principalmente a clozapina para casos reflatários e a olanzapina a gente evita utilizar nos idosos por causa do risco de síndrome metabólica além do que todos esses dois medicamentos têm uma carga anticolinérgica mais alta do que os demais medicamentos assim a ketiapina então é a primeira linha para a depressão bipolar idoso e segunda linha para a mania no idoso lembrar que a dose da ketiapina a ketiapina é como um coringa ela atua tanto na depressão quanto na mania mas a dose dela vai fazer a diferença da ação a dose por volta de 200 ou 300 miligramos é uma dose que a gente utiliza para o tratamento da depressão bipolar e a dose para o tratamento da mania no tratamento bipolar geralmente vai ser dose acima de 400 miligramas por dia e iniciar então com 25 a 50 miligramas por dose e aumentar 25 a 50 miligramas a cada um a dois dias até atingir a dose alfa alura vidona a primeira linha em depressão bipolar no idoso mas não tem estudos para o tratamento da mania em transição bipolar principalmente em idosos a gente não tem essa indicação para o tratamento de mania principalmente nos idosos e no então só para depressão o benefício na depressão bipolar em idosos foi comprovado por estudos foi identificado por estudos com essa população então é um dos motivos pelo qual alura vidona nos idosos ela tem preferência sobre vários outros estabilizadores de humor para o tratamento da depressão porque tem estudos com essa população e ela mostrou benefícios seja em monoterapia ou em associação ao lítio ou de valproato os efeitos adversos dos antipsicóticos artísticos em geral ganho de peso anormalidade metabólica sedação efeitos de osteoporamidais alteração em intervalo QT hipotensão ortostática risco de queda síndrome neuroeléptico maligna e também o aumento da mortalidade que foi evidenciado naquele estudo que fizeram com uso de antipsicóticos para demência há vários anos atrás que observaram no tratamento de sintomas comportamentais da demência observaram um aumento da mortalidade para os idosos com demência que utilizaram os antipsicóticos artigos e então a partir disso passou a ter muito mais cuidado com o uso de antipsicóticos na terceira idade com esse receio de um aumento de que esse aumento da mortalidade se estendesse a outras populações outras subpopulações idosas os antidepressivos eles a gente tem bastante cuidado com o uso do trânsito bipolar por causa do risco de virada o risco de ciclagem rápida mas eles podem vir a ser úteis em alguns casos desde que associados ao uso de um estabilizador de humor que vai proteger contra essa virada então evitar em pacientes com histórico de risco de ciclagem rápida evitar na presença de histórico frequente de características mistas evitar no paciente que tem histórico de mania ou mania induzida e evitar no transtorno bipolar tipo 1 quando utilizar somente com o uso de estabilizador de humor no tipo 2 tem algumas sugestões de que poderia ser utilizado com muita cautela sem necessidade do uso de estabilizador de humor mas a recomendação principal é no transtorno bipolar o uso de antidepressivos ser acompanhado de um estabilizador de humor a eletroconvulsoterapia a gente tem poucos estudos em idosos mas parece ser seguro e eficaz a gente tem vários relatos de casos séries de casos e em idade geral a gente observa 80% da resposta dos pacientes em mania com eletroconvulsoterapia e uma excelente resposta também para a depressão bipolar indicações para casos secretários intolerância a medicamentos risco de suicídio ou homicídio estados catatônicos ou estados de comprometimento clínico muito grave ou muito importante que a gente precisa de uma resposta mais rápida e uma maior uma maior rapidez e garantia nessa resposta do paciente eventos adversos da eletroconvulsoterapia possibilidade de prejuízo cognitivo que poderia ser talvez contornada com qual posicionamento dos eletrodos você escolhe e também a cefaleia importantíssimo a psicoeducação também no tratamento do transtorno bipolar seja do paciente ou seja com a família também ajuda a prevenir as recorrências e melhora a adesão ao tratamento dentro das abordagens não medicamentosas dentro das abordagens psicoterápicas a principal para o transtorno bipolar seria a psicoeducação primeira linha e a frente até da terapia cognitiva e de outras modalidades terapêuticas então é fundamental a abordagem concomitante com a psicoeducação e algumas sugestões de materiais psicoeducativos tem o guia para cuidadores de pessoas com transtorno bipolar que vocês podem fazer o download acessando pelo QR Code do seu celular pelo leitor de QR Code do seu celular o livro Temperamento Forte e Bipolaridade do professor Diogo Lara aqui eu li para acessar a resenha do livro pode acessar com o QR Code do seu celular esse livro consegue comprar facilmente nas livrarias e alguns materiais que podem ser encontrados no site da Associação Brasileira de Familiares e Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos a Brata então vários materiais como esse podem ser encontrados no site da Brata para o download então com respeito das pesquisas no transtorno bipolar em idosos dada a dificuldade de conseguir um N adequado pacientes em números adequados e uma conformidade entre as pesquisas visando essa necessidade de organização das pesquisas surgiu aí o Global Aging Geriatric Experience in Bipolar Disorder Database que é o GageBD que é uma iniciativa da International Society Bipolar Disorder visando a integração dos dados do respeito de pesquisas com o transtorno bipolar em idosos para obtermos uma maior resposta acerca da fisiotetotologia e tratamento com o transtorno bipolar em idosos algumas considerações finais gostaria que vocês se lembrassem de que o transtorno bipolar pode surgir em qualquer idade especialmente em adultos jovens e esses jovens vão envelhecer e com isso a gente tem o idoso idosos com transtorno bipolar são idosos ou seja indivíduos acima de 60 anos que tenham transtorno bipolar quer ele tenha surgido em qualquer idade quer ele seja precoce ou não e o transtorno bipolar de início tardio é aquele indivíduo que teve o seu primeiro episódio de mania após os 50 anos de idade e o transtorno bipolar em idosos está relacionado com alterações cognitivas maior risco de demência mais comorbidades clínicas e um risco de efeitos adversos maior e de interações medicamentosas que deve se dar atenção então start low go slow but go começar devagar aumentar devagar mas aumentar quando necessário eu gostaria de agradecer a todos pela participação espero que tenham gostado da aula e te tirado proveito se alguém quiser dar o feedback segue meu e-mail rodolfladeira arroba usp.br e fica aqui meu agradecimento a todos um abraço e aí e aí